A primeira vez que eu peguei no Santíssimo, que a gente fez um momento de adoração, foi algo assim que eu olhava para ele. Eu estava em São Paulo, eu tinha ordenado, num dia, no dia seguinte tinha um show. Aí eu fui fazer um show, teve uma missa antes, e aí o padre sabia que eu era de água. Não, celebra comigo, eu estava com a túnica, então eu celebrei. No final ele ia dar a bênção com o Santíssimo. Aí virou para mim, um dia de ordenado. Acabei de ordenar um dia antes, ia viajar. Ele virou para mim e falou assim, você quer dar a bênção? Eu falei, claro, é claro que eu quero, é claro. Nossa, que emoção, acho que eu nunca mais vou esquecer esse dia. E fui eternizado numa foto muito linda, sabe? Tinha um fotógrafo lá no dia, eu postei essa foto, e eu achei que foi a coisa mais linda que eu experimentei. Porque de fato, você está tão perto de Jesus, com tanto respeito ao mesmo tempo. Está no altar, dá uma bênção. Às vezes eu ainda me assusto, alguém chega para mim, oi Diácono, sua bênção. E eu, Deus te abençoe. A gente estava acostumando ainda. Lá no Paraná, eles têm uma maneira de pedir a bênção diferente. Eles estendem a sua mão, assim. Eles fazem assim. Nossa! E pegam com as duas mãos, assim, e pedem a bênção. E todo mundo começou a fazer, eu fui pregar lá, pegando na minha mão, assim. E eu pensei, porque eu achava que a gente fazia isso só para o bispo, né? Mas eles têm essa coisa com o clero, com o padre, ou com o bispo, ou com o Diácono, de pedir a bênção dessa maneira. E é um respeito muito bonito, que a gente não pode podar, não. Muita gente confunde com o padre, e hoje eu nem corrijo mais, né? Porque se você ficar falando toda hora que eu sou, eu não sou padre, eu sou Diácono. Não, eu não sou padre, não sou Diácono. Eu faço uma celebração da palavra, sozinho, que não é missa. Explica que é Diácono. Que eu sou Diácono, que aquilo não é uma missa. No final, nossa, padre, amei sua missa. Eu nem corrijo mais. Tá bom, obrigado. Isso acontece muito. É, a gente tem que entender também, a gente não pode querer ser puritano demais e querer corrigir tudo. Não, tudo bem. Se eu tenho oportunidade, não, eu sou Diácono. Ah, não, tudo bem. Mas, no geral, a gente tem que ficar muito tranquilo e acolher o povo, sabe? O povo, ele vê alguém de clésima, ele vê a igreja. Então, ele vê um representante da igreja e a gente precisa estar acolhendo. E que bênção que o seu arcebispo teve esse discernimento de ordenar você de Diácono permanente, mesmo sabendo da sua missão de viajar, de cantar axé, de estar no meio do povo. Foi uma sensibilidade muito especial, né? Eu fui muito acolhido mesmo. O Dom Valmour, eu tive uma audiência com ele antes da minha ordenação, né? Porque a gente pode dizer um não até um dia antes, né? Até ali, minutos antes, né? Então, é uma grande responsabilidade. Então, eu quis deixar muito claro, né? Dom Valmour, eu tenho uma missão que o senhor conhece, que eu já cantei aqui em eventos com o Dom Valmour. Ele sempre chamava a gente para tocar. Os grandes eventos de Belo Horizonte, que acontecem no Mineirão, Torcida de Deus, a gente é que tocava. A Domino sempre foi uma banda muito querida pelo Arco de Ossésio de Belo Horizonte. E ele sabe da nossa missão. E ele me ordenou sabendo disso, né? Mas eu faço de tudo e me desdobro para que eu esteja também presente na minha Arco de Ossésio. E lá os diáconos, eles são... A nossa provisão, aonde a gente assume, são as comunidades carentes, as favelas e as vilas. Então, eu tenho um pedacinho de uma vila lá que é minha, que eu estou lá para ajudar, para poder celebrar. É batizado, é celebração da palavra. Ajudar no que precisar. E visitar as casas, tudo isso que um diácono... Porque o diácono, ele tem três pilares, né? Que é a palavra, né? Que é a caridade, né? E que é o altar, né? A liturgia. Então, ele é o homem da palavra, ele que proclama o evangelho, é ele que serve o altar. Ele é o primeiro acólito, né? Ele é quase um... A gente brinca, é um acólito de luxo, né? É o diácono ordenado mesmo. Ele é um acólito, ajuda na celebração. E ele é um ministro da caridade. Porque a gente precisa fazer caridade. E tem muita gente que esquece da caridade, né? E tem muita gente que esquece da caridade.